Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, eu vim aqui trazer novidades pra vocês com uma super oportunidade. Eu falo aqui pra vocês da Estilo Modas. A Estilo Modas já são amigos, parceiros de muito tempo, tem entrega garantida e eles estão com bastante novidades pra vocês. Peças plus, plus size, longa, lisa e em viscolinho. Elas em estampa são em viscose. Ficam de R$32,00, ó gente, o Baratex, apenas R$32,00, vestindo até o R$48,00. Esses lindos conjuntos, aí vai ter também vestidos, apenas R$32,00, olha, vestindo até o R$48,00. Bastante novidade no xadrez, clima junino, mês de junho chegando pra vocês estocar aí a sua loja com bastante variedade, certo? Aqui com a Estilo Modas, vocês também vão encontrar uma variedade em estampas, lisa, isso aqui que eu tô mostrando são em xadrez, certo? São as peças xadrez, que está super tendência, né? A tendência do momento e tá sendo os campeões de vendas, gente. O xadrezinho tem várias cores, linda. Olha quantas variedades, perfeito. Lembrando que as peças plussais, lisa, é viscolinho, estampada, é viscose, certo? Olha, R$32,00, vestindo até o R$48,00, apenas R$32,00. Olha quantos vestidos lindos, aí tem ele liso, que é no viscolinho, viscose, em estampas. Os longos, certo? As peças longas. Fica de R$32,00, vestindo até o R$48,00. E ele tem bastante novidades pra vocês, ele tem entrega super garantida pra todo o Brasil, certo? Olha só, amores. A Estilo Modas também tem peças plus, curtas, lisa em viscolinho, estampada em viscose. Também, vestindo até o R$48,00, fica de R$27,00. E olha quantos vestidos lindos, gente, por R$27,00 apenas. Os viscose é estampado, o lisa em viscolinho, investe até o R$48,00. E olha quantos looks incríveis. Apenas R$27,00 pra atacado. Entrega em excursões, transportador, entrega garantida, certo? Aqui, com a Estilo Modas, também vocês encontram peças longas, lisa em viscolinho, vestindo até o R$42,00. Essas peças vestem até o R$42,00. Fica de R$32,00, olha, gente. R$32,00 apenas. E olha essa variedade. Conjuntos, vestidos, apenas R$32,00 em viscolinho, liso, certo? Maravilhoso, looks incríveis, com tendência, vestidos, olha, quanto um modelo maravilhoso. Macacão também, vocês vão encontrar, ó. E fica de R$32,00. Aí, da Estilos Modas, também vai ter peças estampadas em viscose, vestindo até o R$42,00. Fica de R$30,00 esse modelinho, ó, gente. R$30,00, eles são em viscose, em estampas. Olha, muito look lindo, várias estampas maravilhosas, no valor de apenas R$30,00, certo? Eles ficam de R$30,00. Com a variedade linda de estampas, de modelos, cores, incríveis. Apenas R$30,00, vestidos, conjuntos, macacão, certo? E vocês vão encontrar também as peças curta, lisa, em viscolinho e estampada em viscose. Vestindo até o R$42,00, fica de R$26,00, que são os curtos. Ele veste até o R$42,00, esse modelinho. E fica de R$26,00, ó, gente. Aí, o liso é em viscolinho, estampado em viscose. Aí, vai ter também vestidos, conjuntos, macaquinho, por apenas R$26,00. Somente isso, gente, R$26,00, muito baratex. No Brasil, vem comprar e chocar a loja de vocês, não percam o tempo. Vai ter também peças infantis, estampadas, em viscose, lisa, em viscolinho. O tamanho G, veste até 12 anos. O M, até 8 anos. O P, até 5 anos. E o PP, até 2 anos. O G, fica de R$24,00. O M, R$23,00. O P, R$22,00. E o PP, fica de R$20,00. Conjuntos, vestidos, macaquinhos, variedades. Com novidades também, já no xadrez, com clima junino, aqui na Estilos Modas. Então, não perde tempo, vem para a Estilos Modas alavancar as suas vendas. Vai ter também vestidos lindos em liganete. Peças em liganete, amassadinho, vestindo até R$1,42,00, por apenas R$13,00. R$13,00, gente. É isso que vocês ouviram, R$13,00. Vestidos em liganete, amassadinha. Então, não fica de fora. Corre, vem aqui para a Estilos Modas. WhatsApp de venda, 819-929-3249. Esperando por você fazer seu pedido, estocar sua loja com entrega super garantida. Amigos, passei de muito tempo. Então, vem para a Estilos Modas, curta o vídeo, comente e já compartilha. Já se inscreve também, se não é inscrito. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí E aí E aí E aí E aí